O Fernando Vigato, no caso de identificar um creche na Bolsa Brasileira, não seria mais vantajoso vender os ativos em carteira e posteriormente comprá-los com um valor menor? Bom, para você poder identificar um creche, é preciso que você tenha um senso futurólogo extraordinário. Aqui no Brasil, existem, acredito eu, poucas possibilidades de surgir um creche nos modos que aconteceu nos Estados Unidos. Primeiro porque o universo de aplicadores aqui no Brasil é pífio, é insignificante. Então, esse universo não teria condições de proporcionar uma catástrofe tão positiva como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem o quê? Cerca de 86, 87% da população tem ações. Então, um universo dessa natureza, ele tem o quê? Ele tem condições de produzir um efeito devastador. Nós tivemos agora, recentemente, em 2008, uma ação do Citibank que veio a centavos de dólar. Aí foi o quê? Foi uma expectativa fantasticamente atrativa para o cidadão entrar. Por quê? Porque o Citibank jamais vai quebrar. O Citibank recebeu aportes do governo e hoje ele voltou a valer uma verdadeira fortuna em termos de cotação. Então, é tudo uma questão de oportunidade. O creche, ele é um fator de mercado. Se você souber avaliar, eu acredito, e eu não sei avaliar precisamente, mas eu acredito que no creche, em 1929, teve muito mais gente que ganhou do que gente que perdeu nos Estados Unidos. Essa que é a verdade. Está certo? E você, como investidor experiente, você já identificou alguma vez de antemão, ah, vai ter um creche aqui? Não. O que nós detetamos, conseguimos detetar, sem termos a pretensão de alguma futurologia, foi quando a ex-presidente Dilma, através da implementação do decreto-lei 579, que ela pretendeu, com aquele decreto, reduzir o custo da energia elétrica, uma coisa que a gente estava vendo o mercado inteiro, e todos nós que acompanhamos o mercado sabemos que é muito difícil você reduzir custos por decreto. Isso tem que ser feito através de planilhas, enfim, de avaliações e de mecanismos também. Então, avaliou-se que havia uma possibilidade muito grande das empresas do setor de energia elétrica, especificamente, produzirem um recuo. Como, de fato, recuaram. A Eletrobras, que estava R$ 26,00, veio até R$ 4,00 em alguma coisa. Quer dizer, não deixa de ser um creche, um estouro. As ações da CEMIG, que custavam R$ 20,00, R$ 22,00, vieram para mais ou menos R$ 4,00 em alguma coisa. Enfim, a grande maioria das ações do setor de energia elétrica recuaram. Esse efeito devastador que ocorreu no setor de energia elétrica acabou contaminando outros setores. Por exemplo, o Banco do Brasil veio a R$ 12,00. Não é isso? As ações do Bradesco vieram a R$ 17,00. Enfim, houve uma contaminação. Então, poderíamos dizer que houve um mini-crash, mas nada que não pudesse ser revertido a médio e longo prazo.